Urgente! Sangue de San Genaro, São Januário, aqui no Brasil, não se liquefez. O sangue se liquefaz desde 1300 e pouco, acho que é 1389, três vezes por ano. E quando o sangue de São Genaro, São Januário, não se liquefaz, isso significa que uma catástrofe mundial vai acontecer. Ou seja, a não liquefação do sangue dele, que está guardado em uma âmbula em Nápoles, é sempre associado a um evento, uma catástrofe mundial. San Genaro, italiano, nasceu muito pobre, já muito cedo ficou órfão de mãe e, pela sua pobreza, cuidou muito tempo de porcos. Foi evangelizado por uma iremita e teve um crescimento espetacular na fé, chegando a ser bispo de uma cidade italiana. Morreu decapitado, mais ou menos, no século III ou IV, começo do IV, mais ou menos no ano de 300, pelo imperador Diocleciano, por não negar a fé. Morreu decapitado em frente a um vulcão. O sangue de São Genaro foi preservado, guardado e chegou nesta igreja, onde, em Nápoles, três vezes por ano, existe um milagre do sangue de São Genaro. É um milagre porque, primeiro, o sangue aumenta de volume, em uma âmbula fechada. Segundo, um sangue de mais de 15 séculos se lequefaz. Terceiro, o sangue, quando aumenta de volume, ou seja, o volume fica mais alto, o peso diminui. Ou seja, cientificamente, isso é inexplicável. O fato é que o sangue de São Genaro, de São Genuário, além de ser padroeiro de um time de futebol, o Vasco da Gama, ele não se lequefaz na data de hoje, dia 16. E isso é um mau prenúncio, um prenúncio de um tempo ruim, de uma grande catástrofe. Para você ter ideia, eu peguei aqui uma reportagem de um jornal que saiu hoje, eu vou ler para vocês. A fonte do jornal é Ancoradouro, justamente no dia 16 de dezembro de 2020. O jornal retrata que a liquefação, de fato, acontece desde 1389. E que, quando não aconteceu essas liquefações, sempre aconteceu uma coisa ruim em seguida. Por exemplo, em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, aconteceu a ocupação nazista. Em 1973, houve epidemia de cólera. E em 1980, um terremoto aconteceu, perto da região. Em suma, normalmente, quando não acontece a liquefação do sangue, principalmente agora, que não foi uma liquefação, ou seja, não aconteceu nenhuma liquefação, às vezes acontece metade, às vezes por inteira, quando não acontece nenhuma liquefação, significa que os tempos que vão vir vão ser muito difíceis. Ou seja, prepare o seu lombo e rale o seu joelho. Prepare o seu lombo, mas principalmente o seu joelho. Como diria meu amigo do interior, pesteou a lagarta. Ferrou. Franziu. Nós temos que fazer a nossa parte. Vão vir tempos difíceis e é bom que você... Claro, é de novo uma revelação privada, particular, você não tem obrigação de acreditar, mas é um sinal que a gente precisa estar sempre atento, como Jesus diz no Evangelho. Não sabemos quando o noivo vai vir. E devemos ter, como as virgens prudentes, as nossas lâmpadas cheias de óleo. Ou seja, vida de oração, as vestes lavadas no sangue do cordeiro. Ou seja, estarmos a salvação é gratuita, sim, mas devemos estar querendo esta salvação. Somos salvos pela graça de Deus, mas diferente dos evangélicos, nós católicos, acreditamos que a fé não basta ser só professada com a boca, ela tem que ser vivenciada. Ou seja, a fé sem obras, como diz São Tiago, é morta. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer um motivo para começar a rezar, não reze por medo, mas se você quer um motivo, comece a rezar agora, porque tempos difíceis virão, mas também tempos de bênção virão. Nós podemos acreditar nisso, porque Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Valeu, grande abraço, deixe seu joinha, se gostou ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí